Eu quero saber o seguinte, ali é a fabricação própria? Tudo, aqui só vende o que se fabrica. Mesmo? Só, ninguém traz nada, ninguém compra de ninguém, é só o que se fabrica. Essa bancada tem 2,20 metros por 53, gente, por 300 reais. Isso aqui é madeira de verdade. Opa! E agora, me faz uma coisa, esse preço, 300 reais à vista, você divide como? Pode fazer dois pagamentos, ainda eu te dou 10% só essa semana. Ó, esse preço à vista, 10% de desconto em duas vezes. Gostou? Vamos organizar o seu computador, tem vários modelos, tá? Tem aquela de 1,20m a menor por 53, por 180 reais. Que é aquela de cima, né? É aquela primeira, a menorzinha. Cento e...? 180 reais de 1,20m por 53. Tem a outra de 1,65m por 53 também, por 250 reais. E o bom é o seguinte, você compra direto de quem fabrica, aí você chega aqui, ó, vou brigar no preço. Pode? Não, é claro que pode, aqui sempre pode. E não é só isso, Gilson. Se você quiser uma prateleira com uma medida diferente, vamos fazer assim, a gente cobrar mais por isso também. E a pronta entrega, você pode escolher de madeira ou até laqueado, no mesmo preço? No mesmo preço, essa semana, laqueado ou embuia, cerejeira, mogno... Agora, já vai, por exemplo, para instalação, já vai tudo? Já acompanha bucha, parafuso, tapa-furo, sem cobrar nada disso do cliente. Olha, para resolver aquela história, o que eu faço com o computador, com som, com brinquedos? Cantoneiras. Cantoneiras. E aquela maior serve para televisor até de 29 polegadas. Está vendo? Você pode resolver problema de espaço na sua casa. Enfim, aonde você quiser, suspensos com arte tem a solução. E aquela cantoneira maior, Yuri, pode-se também colocar, adaptar uma gaveta para teclado. Pode ser colocada uma gaveta? Pode, pode, pode. Quer dizer, soluções é direto com quem fabrica, certo? Tem dois endereços, olha, de segunda a sexta das nove às de nove, sábado até às de sete, aqui é a Avenida Diógenes e Ribeiro de Lima, 3218, o telefone aqui. 831-6331. Tem lá na Avenida Inocencio, Seráfico, 967, lá é a fábrica. Em Carapicuíba, agora, quero convidar o pessoal de Osasco, Carapicuíba, Jandira, Barueri, Alfaville, Aldeia, pessoal de toda a região para ir conhecer essa loja, que é nova, Yuri. É o quê? É uma festa, todo mundo lá? É uma festa, é uma festa, vai conhecer aqui, vale a pena. Suspensos com arte.